Viener com vaga nação colorada, o homem chegou, desacreditaram, disseram que ele ficaria lá, que ele não viria, ué, quem é que chegou ontem de noite então, com uma festa maravilhosa, e na noite dessa segunda, para a gente complementar e para trazer mais energia positiva para o time na quarta-feira, é ele, é o Valencia, para a gente contar com ele a partir das oitavas de final da Libertadores da América, tudo, tudo, tudo é interindependente, tudo, tudo, tudo a partir de agora é pensamento positivo, energias positivas para o time nesta quarta-feira, enfim, conseguir soltar o grito da vitória contra o América Mineiro, a chegada do Ener, vou explicar tudo para vocês a partir de agora, vamos projetar o time, vamos ouvir o Mano Menezes, vamos acompanhar algumas imagens da chegada do Ener Valencia, e vamos jogar energia positiva para cima do time, para o jogo de quarta-feira, tudo para zapeia esse aplicativo maravilhoso, que tem ajudado muita gente, muita gente mesmo, se você tem dúvida, se pagou o IPVA, esqueceu de pagar o licenciamento, não sabe direito se tem uma multa, baixa esse aplicativo, dá uma moral para o Vaga, baixa e usa esse aplicativo, zapeia tem todos os dados do teu carro, moto, caminhão, tudo, tudo, tudo ali, por quê? Porque tem parceria com o Detran, então eles sabem de tudo, tá? É uma empresa autorizada pelo Detran, eles sabem tudo, e se tu tiver, por acaso, alguma dívida, chama a zapeia, baixa o aplicativo, paga lá dentro e pega, segura, segura no teu colo aí, 25% de desconto nas taxas, utilizando o cupom VAGUINHA, o link está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Tá mudando o negócio, mudou o Inter dentro de campo com o resultado, resultado, e o resultado é o mais importante, e está acima de qualquer atuação, de qualquer análise de desempenho, de qualquer coisa, o resultado está acima, e o Inter está tendo resultado nos últimos jogos, é a maior série invicta entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Mano conseguiu do jeito dele, do jeito dele, e não do jeito que as pessoas querem, de o Inter jogando pra cima, alegre, que também a gente gostaria de ver, mas não está conseguindo, então do jeito dele, está conseguindo o resultado. E o resultado, e agora a gente está se dando conta, que realmente é muito importante, ou era muito importante a gente abrir essa semana, que é de decisão de Libertadores da América, com energias positivas, com algo positivo, ou com muitas coisas positivas, pra gente destacar, que influenciam, ou que vão influenciar, ou que já estão influenciando, no ambiente do Internacional. Então o Inter chega, antes do jogo contra o Independiente de Medellín, com duas vitórias consecutivas fora de casa, com uma série muito positiva, deixando uma impressão de que o time voltou a correr, de que realmente este era o problema. Vocês viram o gol que o alemão fez? O alemão pareceu um touro. Ganhou em cima, deu no Wanderson, correu na frente, deu tapa, fez o gol. Algo que a gente não viu antes da parada. Algo que a gente não estava conseguindo ver no alemão. Pra mim, aquele gol ali é o reflexo do Inter. É o reflexo do Inter, da mudança. Mudou tudo. Em dez dias, o Inter virou o time mais bem preparado da história do futebol brasileiro? Não. Mas está melhorando. Então, tu vai somando isso. Aspecto físico, crescimento individual de cada jogador, resultado de campo, com vitória, tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E isso tudo torna o ambiente extremamente positivo para o jogo de quarta-feira. O Mano falou, mas antes, vamos falar sobre Ener Valência. Ele chegou! Por volta de meia-noite e quinze, já desta segunda-feira. Não era pra ter torcida, mas não tem como segurar a nação colorada que invadiu o aeroporto internacional Salgado Filho. Imagens aí, enquanto eu falo. Imagens cedidas pelo canal do Baldasso. Obrigado ao Weber que separou essas imagens pra mim. Obrigado, Baldacinho, que tinha equipe lá ontem. Fez uma grande transmissão também. O Baldasso tá com dificuldade, que tomou uma punição aí do YouTube, mas mandou tudo pro Facebook e o talento dele tá se sobressaindo. Então, olha aí, ó. Ener Valência com a família, coisa mais linda, as crianças jogando bola no saguão do aeroporto. Ele chegando num momento extremamente importante, vai ser apresentado hoje, certamente estará no Estádio Beira Rio na quarta-feira. 45 mil torcedores do Internacional pra gente poder ver o Ener Valência nas oitavas de final da Libertadores da América. E nós vamos chegar lá, tá? Ah, faltou destacar que, né, os reforços pra quarta-feira, reforços pra quarta-feira, nós vamos chegar inteiro pra quarta-feira com opções de banco. Maurício, Depena, Arangues, todos eles, Alan Patrick, a maior decisão da história do Mano Menezes foi ter deixado o Alan Patrick no banco de reservas. Não sai daí. Fica aí. O Alan Patrick era pra estar em casa, deitadinho com o lençol em cima dele, com as perninhas pra cima. O Mano fez perfeito. Deixou ele em casa. Então nós temos o Alan Patrick 100%. Nós temos os reforços chegando. Eu tô projetando um time aqui, o Inter precisa ganhar um jogo, tá? Mas também não precisa ganhar aos 15 do primeiro tempo. Eu acho que o Inter vai amassar os caras, tá? A minha opinião. Acho que o Inter vai amassar. O Inter vai fazer 4x0. Já vou antecipar aqui. Mas não precisa ganhar com 5 minutos, tá? Então eu tenho dúvida aí em relação ao aproveitamento de 3 atacantes. Se ele vai com 3 atacantes ou se ele vai com o Depena no time. Ou com o Maurício. Não sei. Quem tiver melhor fisicamente aqui entre Maurício e Depena pode fazer a composição do meio campo. John, Bustos, Vitão, Mercado e René. Rômulo e Johnny. Aí Depena ou Maurício ou Wanderson. Mais pra Wanderson eu acho. Pedro Henrique, Luiz Adriano e o Alan Patrick 100%. Mano Menezes. A gente já sofreu em casa esse ano. Caxias. A gente sofreu contra o América Mineiro. Derrotas duras no Campeonato Brasileiro. Mas o Mano tem uma promessa pra fazer. Fala, Mano. Eu acho que a gente vai ter a maioria dos nossos jogadores à disposição depois de bastante tempo. Não temos dúvidas sobre a dificuldade do jogo. É uma decisão. Sempre uma última rodada traz uma pressão um pouco maior quando você vai. Mas vamos estar preparados pra não deixar escapar dessa vez. Desta vez vai ser diferente. E nós vamos pras oitavas de final como primeiros colocados. Pote 1. O que que isso significa? Que vem pedreira do outro lado porque no pote 2 muito provavelmente vai estar River Plate. Muito provavelmente vai estar Flamengo. Talvez Independiente Del Valle que é o osso duríssimo de ruer. Então, mas não tem jeito. Tu quer ganhar Libertadores da América tu vai ter que passar por cima disso. Só teve uma Libertadores da América que foi uma barbada de ganhar e vocês sabem qual foi ela, né? E não foi o Inter que teve essa sorte. Mas enfim. Não tem jeito. Vamos pro pote 1. E aí oitavas de final é outro assunto. É lá em agosto com os reforços. Vamos. Eu só tô aqui hoje pra mandar energia positiva. Esquecer ranço com A, com B. Eu nem vou citar nomes. Com jogador A, com jogador B. com o treinador, com o presidente. A torcida eu tenho certeza que vai com esse espírito. Nós vamos pra apoiar e pra assistir a uma grande vitória na quarta-feira. Ah! E o Vaga estará lá no Enervalência nesta segunda-feira à noite. Vejo vocês lá. Tchau! Tchau!